Macronutrientes são uma classe de nutrientes essenciais que englobam os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Eles são chamados de macro, pois nosso organismo precisa deles em grandes quantidades, e é a partir deles que adquirimos a energia que será gasta pelo nosso corpo. Como nós não produzimos nossos próprios macronutrientes, nós precisamos obtê-los a partir da alimentação. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Eles compreendem os açúcares, amidos e fibras presentes nas frutas, grãos, vegetais e laticínios. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de 55% a 75% da energia consumida deve ser proveniente de carboidratos, e boa parte dessa energia é necessária para o bom funcionamento do nosso cérebro. Quando o consumo ou a reserva de carboidratos são baixos, o organismo começa a utilizar as proteínas para gerar energia. Mas as proteínas são necessárias para a formação dos músculos. Isso significa que teremos perda muscular, inclusive levando a problemas cardíacos, além de gerar metabólitos tóxicos que podem sobrecarregar os rins. Os carboidratos são formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e são classificados como simples ou complexos. Os carboidratos simples possuem uma estrutura química contendo apenas um ou dois açúcares, e são digeridos mais facilmente pelo organismo. A glicose, frutose e galactose são exemplos de monossacarides, carboidratos simples formados por apenas um açúcar. Já a sacarose, a maltose e a lactose são dissacarides, pois possuem dois açúcares na sua molécula. Os carboidratos complexos são chamados de polissacarides, e são formados por três ou mais açúcares. São eles o amido e algumas fibras encontradas em cereais, vegetais e alimentos integrais, como a celulose, hemicelulose e pectina. A digestão e a absorção dos carboidratos complexos é muito mais demorada. Ao tomar um refrigerante, por exemplo, a glicose entra na corrente sanguínea a uma taxa de aproximadamente 30 calorias por minuto. Já no caso dos carboidratos complexos, a glicose passa para o sangue a uma taxa de 2 calorias por minuto. O amido, presente em muitos alimentos do nosso dia a dia, é composto por diversas unidades de glicose, que podem formar uma longa cadeia de moléculas, chamada de amilose, ou uma cadeia ramificada, chamada de amilopectina. Durante a digestão, o amido é quebrado e as moléculas de glicose são liberadas e transportadas pela corrente sanguínea. A insulina, produzida pelas células beta do pâncreas, é responsável por permitir que a glicose presente no sangue seja absorvida pelas nossas células. A glicose pode ser usada imediatamente para a geração de energia dentro das células ou pode ser armazenada, como glicogênio, nos músculos e fígado. Mas o consumo de açúcares pode causar o diabetes? O diabetes tipo 2 ocorre quando as células do organismo se tornam resistentes à insulina, não respondendo a essa molécula da maneira correta e não absorvendo a glicose do sangue. O diabetes tipo 2 pode surgir por vários fatores, doenças, incluindo a idade avançada, obesidade, falta de exercício ou predisposição genética. Comer muito carboidrato não irá causar o diabetes, mas consumir muitas calorias, sejam elas provenientes de carboidratos complexos, açúcares, gorduras ou proteínas, juntamente com a falta de exercício físico e o excesso de peso, podem aumentar as chances de algumas pessoas desenvolverem diabetes tipo 2, principalmente se houver histórico da doença doença na família. Um estudo americano analisou os efeitos da mudança nos hábitos alimentares e do exercício físico em mais de 3 mil pacientes com pré-diabetes. A pré-diabetes é caracterizada por uma taxa de glicose no sangue superior ao normal, mas inferior à da diabetes. Os pesquisadores observaram uma diminuição de quase 60% no risco da pré-diabetes evoluir para uma diabetes, doença, quando os pacientes perdiam cerca de 7% do seu peso, através da menor ingestão de gorduras e calorias, e fazendo exercícios por cerca de 150 minutos por semana, cerca de 21 minutos por dia. Para os pacientes com mais de 60 anos, o risco de desenvolver a doença caiu em mais de 70%. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.